Olá pessoal, sou o Fernando, professor aqui da Rede Estadual de Minas Gerais. Estamos estudando para o concurso da Secretaria de Educação do Estado dentro de conhecimentos específicos, concepções e tendências pedagógicas contemporâneas. Muito bem, vamos para mais uma questão da Banca FGV, ano 2021. Vamos a ela. Em aspectos americanos de educação, Anís Teixeira apresenta a seguinte comparação. O pequenino índio que se inicia nos segredos da guerra e na arte da caça e da pesca educa-se por um processo direto e vital, cuja eficiência nunca é demais acentuar. A sua educação é o seu próprio crescimento. Ele cresce em habilidade, em vigor, em coragem, em impulso. Cresce em comando e domínio das circunstâncias do seu ambiente. O pequenino civilizado cresce na escola, onde, em vez de um arco, lhe dão um livro e, em vez da vida, um ambiente artificial e mecânico de noviciado. Com base no texto, em seus conhecimentos a respeito das tendências pedagógicas contemporâneas, analise as afirmativas a seguir. 1. Anís Teixeira defende uma educação ativa baseada em propostas integradas à vida social e condena a educação vigente em seu tempo, que considera estática e reprodutora de modelos hegemônicos. 2. Anís Teixeira absorve a concepção de ensino-aprendizagem do pensador estadunidense John Dewey, para quem o aluno é o protagonista de seu processo de educação. 3. Anís Teixeira apresenta uma filosofia da educação baseada na integração entre teoria e prática, voltada para o desenvolvimento de atividades cognitivas e de habilidades manuais e criativas. Pessoal, está correto o que se afirma em A. Somente 1 B. Somente 2 C. Somente 1 e 2 D. Somente 2 e 3 E. 1, 2 e 3 Então, pause o vídeo, responda em 5 segundos, eu volto com a alternativa correta. Pois bem, gabarito, letra E. Ok, pessoal? Então, aqui, todas as assertivas estão corretas. Pessoal, só lembrando que o Anís Teixeira, ele é o precursor aqui da Escola Nova, né, no Brasil, que é centrada no aluno, né, nas suas atitudes. Então, aqui, todas essas assertivas, ele defendia tudo que está aqui está correto, ok? E, para além disso, eu queria trazer que Teixeira, né, foi o pioneiro na implantação de escolas públicas, então, ele é um defensor da escola pública de todos os níveis e propunha que a rede deveria ser de tempo integral. Defendia a municipalização do ensino e que as escolas se responsabilizassem pela promoção da cidadania e saúde. Ok, pessoal? Então, Anís Teixeira, um personagem muito importante para a história da educação no Brasil, principalmente aí com a Escola Nova, ok? Um abraço, até o próximo vídeo.